O Evangelho de João João, capítulo 4 Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o Poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do Poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, O Senhor é judeu, e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu, O Senhor não tem balde para tirar água, e o Poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado, Jacó, nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu, Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui. Ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco. E esse que você tem agora, não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então, Jesus afirmou, Pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, Vinham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu, Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, Daqui a quatro meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, Tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem. Um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a Ele que Ele ficasse com eles. E Jesus ficou ali, dois dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dEle. Eles diziam à mulher, Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar. E sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Depois de ficar dois dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia, pois como Ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou à Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito por lá. Jesus voltou à Caná da Galiléia onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário, Vocês só creem quando vêem grandes milagres. Ele respondeu, Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa. O seu filho vai viver. Disse Jesus. E ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com um de seus empregados que disseram, O seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam, Ontem, a uma da tarde, a febre passou. Aí, o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, O seu filho vai viver. E então, ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. O seu filho vai viver.